Eu sou Maria Eugênia, comecei a trabalhar na USP em 80 na Reitoria, na Divisão de Patrimônio, que hoje já não existe mais. Vim para a ECA em 89. Bom, eu sou Marisa Aparecida Bento, entrei na USP em 87, na Divisão de Jornalismo e Editoração, na Kodak, na antiga Kodak, que hoje seria a Superintendência de Comunicação Social. Aí depois, em 90, eu vim para a ECA, na área do setor de publicações, na época do Marques de Mello. Eu vim para a ECA em 89 porque eu tinha me formado em Jornalismo e trabalhava em uma área administrativa na Reitoria. E a ECA era uma escolha natural. Quero trabalhar uma coisa próxima ao que eu me formei, que era Jornalismo. E a ECA foi a opção natural. Eu já tinha feito aqui cursos de... Eu tinha terminado um curso de pós-graduação aqui na ECA e me apaixonei pela escola já naquela época. Eu entrei em 90, peguei o professor José Marques e eu entrei para a gente instituir o setor de publicações. A gente tinha que editar e fazer todas as revistas institucionais da ECA. Então, começamos aí, com o setor de publicações. E coincidiu, eu vim para cá em janeiro de 89 e em fevereiro o professor Marques de Mello assumiu. E aí ele falou, vamos criar uma assessoria de imprensa para a ECA. E começou esse trabalho de comunicação. Ele criou também, na época, a escola não tinha nenhum informativo. Aí ele falou, vamos fazer um boletim. Começou com o nome de ECA Informa. E de lá para cá, ele tem sido, esse boletim tem sido editado. Nunca teve, acho que ele só teve um período muito curto de... Que ele não circulou, mas ele circula há praticamente 26 anos. Sem interrupção. Com o nome de ECA Informa, depois boletim da ECA e hoje ECA Notícias. Nessa gestão, nós trabalhamos bastante. Foi um período em que se criou essa estrutura de assessoria de imprensa. Era de uma forma informal, porque não existia no organograma. Mas, trabalhamos bastante nessa área. Chegou a ter três jornalistas e um em relações públicas. E depois foi mudando. E conforme as gestões foram acontecendo, a comunicação foi também mudando. Aí a próxima gestão que nós tivemos uma certa estrutura, foi na gestão do professor Vitor Aquino. Mas já aí, já com foco diferente, mais voltado para a área de eventos. Diferente do professor Marques, que era essencialmente jornalística. E daí foi caminhando as coisas até a gestão do professor Milanese. Não me lembro se ele era vice-diretor ou diretor. Aí ele criou um laboratório chamado Laboratório Agência de Comunicação. Em parceria com quatro agências de comunicação. Essas agências, elas davam um suporte no pagamento de bolsistas. Cada agência ficou responsável por um bolsista. Ela pagava a bolsa do aluno. E, em contrapartida, depois de um ano nessa agência, a ideia é que o aluno fosse fazer um estágio nessa agência de comunicação. Então, dessa forma, estaria se treinando profissionais para trabalhar em agência de comunicação. Porque isso foi um pedido das agências. Elas falaram que os alunos saíam das escolas e não conhecem o que faz uma agência de comunicação, qual o mercado de trabalho. E eles ressentiam bastante. E viram nessa possibilidade de parceria uma forma de treinamento. E aí surgiu o LAC, mas foi uma parceria que durou só um ano e não teve continuidade. Aí, em seguida, houve também uma grande transformação, que foi a criação da assistência de comunicação. Na gestão dele, foi de 2005 a 2009, aí ele trabalhou para que houvesse uma efetiva instituição no organograma de uma assistência de comunicação. Na época, ele chamou assistência de comunicação e... assistência de informação e comunicação. Porque era um paradoxo na escola de comunicações não ter uma assistência de comunicação, onde pudesse abranger todas as áreas. Acessoria de imprensa, aí iria abranger o LAC, que ele criou, ele criou o LINC também, que é um laboratório de marketing e cultura, que estudava as relações do mercado e cultura. Ele criou o prêmio de comunicação corporativa da USP. E ele queria estabelecer e firmar isso de uma forma oficial. E aí, ele mandou a proposta de reestruturação do organograma da ECA, mandou para as instâncias da ECA e da USP, mas ele não obteve aprovação. Mesmo assim, internamente, não oficialmente, né, Maria Eugênia? Nós continuávamos trabalhando. Então, tínhamos o boletim, foi criada a agenda da ECA, tinha assessoria de imprensa, tinha as atividades do LAC e do LINC, editamos livros, naquela época também, alguns livros. Política de comunicação corporativa e outros. Bom, aí em seguida veio... Ele não conseguiu aprovação em todas as instâncias dessa reestruturação de organograma. Aí, em seguida, veio a gestão do professor Mauro. Aí, o professor Mauro, ele retomou esses estudos da reestruturação do organograma, montando uma comissão, e fez uma nova proposta. Aí, essa proposta foi aprovada parcialmente pelas instâncias da USP e da ECA, e hoje, ela se chama Assistência Técnica de Comunicação e Relações Institucionais, com uma sessão só, que é a sessão de Relações Institucionais. Isso oficialmente. Mas, na prática, durante esses anos todos, desde o José Marques de Melo, ela vem tentando se firmar em várias frentes. E hoje, mesmo não existindo oficialmente no organograma, nós trabalhamos em várias frentes. Tem a produção institucional, que é o boletim eletrônico, ECA Notícias, como a Eugênia já falou. Tem a agenda semanal da ECA, tem a ECA em números, temos o vídeo institucional da ECA, editamos livros, trabalhamos muito na área de eventos, organizando ou dando apoio em vários eventos. Este ano, tivemos o Intercom e os 50 anos da ECA, e criamos até a ECA TV, que é a que hoje está aqui, documentando essa parte. Então, hoje, trabalhamos em várias frentes. E assim que hoje, a comunicação, depois de o quê? Uns 20 anos? 24 anos de luta para se firmar, crescer, se desenvolver, e ela se encontra assim, hoje, neste momento. Então, o que é muito gratificante, nós já conversamos, Eugênia, o que é muito gratificante para a gente, foi ver essa área de comunicação, esse serviço de comunicação, esse começo, começou com a gente, de uma forma tímida, e aí ela foi crescendo, nos vários anos, e nas várias gestões. E hoje, é uma prestação de serviço, que eu tenho certeza, que ela vai continuar. ela está fortalecida, ela está estabelecida, na relação com a sociedade, com a própria USP, ela está estabelecida na mídia, na opinião pública, onde ela divulga os resultados das suas pesquisas, os trabalhos acadêmicos, dos docentes, da graduação, da pós-graduação, ela divulga as atividades artísticas e culturais, que a escola tem, em suas apresentações teatrais, apresentação de coral, apresentação da orquestra, nos trabalhos, das artes visuais, enfim, da comunicação, então, é uma área que está, hoje, bem fortalecida, bem, temos as redes sociais, ela está bem estruturada, temos as redes sociais, e tem produtos que são reconhecidos, né? É, e temos hoje produtos que o pessoal já espera até receber, fica esperando receber o boletim, fica esperando no Face a notícia, tem uma interação grande, mais de 20 mil, Isso, temos mais de 20 mil seguidores, hoje, o pessoal compartilha bastante, então, hoje, os releases, hoje a gente tem, de novo, a Maxpress, que pode ajudar, na divulgação externa, para a sociedade, em todos os veículos, de comunicação, então, é muito gostoso, de ver, hoje, como, a comunicação está, né, diante do que ela estava há 24 anos, 25 anos atrás, então, espero agora que ela continue aí, com novos, criar novos serviços, novos produtos, para a própria ECA, para a própria USP, para a sociedade. E... 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 Obrigado.